É, que fala com o homem da chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra mim, viu, ó, um baiãozinho de dois, tá vendo, ó, baiãozinho de dois, agora a ferrideirazinha, né, eu vou torrar um ovinho, ó, olhinho aqui, ó, olhinho na ferrideira, agora, negada, eu vou torrar um ovinho, ó, ovinho, viu, negada, negada, que tá tão quente, tão quente, tão quente de urubu voar com asas e abaná com a outra, agora eu vou botar o ovinho aqui dentro pra torrar aqui no fogão, ó, vixe Maria, meu Deus do céu, rapaz, eu não acredito que eu tô vendo, negada, aqui tá quente demais, negada, olha aí o que foi que eu vi agora aqui, ó, foi torrar o ovo na ferrideira, né, olha o que aconteceu, negada, olha aí, ó, o ovo tá cozinhado só da quentura, meu Deus do céu, o ovo cozinhou só da quentura, meu Deus, não acredito, olha aí, negada, meu Deus do céu, e agora, negada, aqui tá tão quente, olha o que aconteceu, o fenômeno, eu ia comer com baião de dois, eu ia torrar esse ovo agora, botei o óleo, ó, tá quente até o óleo, ó, que eu botei na ferrideira pra eu torrar o ovo, o ovo tá cozinhado só de quente, da quentura aqui do Ceará, negada, não acredito não, meu Deus do céu, rapaz, olha aí, negada, é sensacional, meu Deus do céu, aqui tá mais quente do que viria de frango, como é que pode, eu ia torrar o ovo, eu comprei na budega ali, na budega ali da Francisca, né, no começo da Francisca ali, o ovo vamos comer torrado, né, com baiãozinho de dois, quando eu botei o óleo na ferrideira agora, falta torrar o ovo, né, olha o jeito que o ovo tá, o ovo cozinhou só da quentura, aqui da cidade de Morrinhos, aqui do estado do Ceará, negada, e agora o que é que eu vou fazer, negada? Eu, como não sou besta, né, eu vou comer o ovo, é o que? É cozinhado agora, acabei de comprar na budega, rapaz, comprei até fiado pra não tá na caderneta, e o ovo tá cozinhado só da quentura, rapaz do céu, o que vocês acham desse fenômeno da natureza? Mande a Kizaki pra mim, eu estou aline, viu, estou com o meu celular agora, bote nos comentários o que vocês acham desse fenômeno, o ovo ficou cozinhado só da quentura, tá aí, ó, o vivo, vocês viram que eu quebrei, ó, o vivo, ó, não é mentira minha, tem aqui o óleo que eu botei na ferrideira, tem aqui o baião de dois, ó, pra me comer, negado, e agora, hein, pra não instruir, eu vou comer ele a cozinhada pela quentura, pôr um cheiro do suado de vocês, negado, eu vou comer a cozinhada, eu queria comer assado, mas eu vou comer a cozinhada, patear o, negado, o cheiro, ai meu Deus do céu, e agora, hein, e agora, negado, é de fazer o que, né?